Olá, eu sou Valentim Brás, consultor de numerologia e tarólogo. Neste vídeo eu quero falar sobre um atendimento com tarô. Eu realizo atendimentos com tarô e se você planeja ou pensa ou já pensou em marcar, agendar um atendimento com tarô, é importante passar algumas informações antes de você marcar. Não vá, não agende se você estiver com raiva, se você ainda estiver muito triste ou muito magoado, se você estiver nervoso, procure agendar um atendimento do tarô quando você já absorveu parte dos acontecimentos, procure marcar um agendamento quando você se sentir preparado para isso. É muito importante também que você pense e repense em todos os seus assuntos, que você anote suas perguntas, as enumere em importância para que você não esqueça no momento aquilo que você queria perguntar, aquilo que era importante, as informações que você gostaria de ter com esse atendimento. Também é importante que você vá em um profissional que seja indicado, que alguém te indique, um profissional que tenha referência, porque você vai expor informações importantes para essa pessoa. Então é importante que você vá em um profissional que seja conhecido, que seja indicado por um conhecido. Lembre-se que o tarô é um modo de você conseguir informações, saber o que está acontecendo, e saber quais são os caminhos que você pode seguir na sua vida, a partir do momento que você está vivendo, e que você pode aprender muito com isso, entender muito, se você estiver preparado para isso, se você for com calma e com tranquilidade, não profissional de confiança. Não vá aleatoriamente, não escolha aleatoriamente, se prepare. Lembre-se que é uma coisa importante, é um modo de você expor o seu próprio inconsciente, o tarô é a representação do seu inconsciente, agende e se prepare, e vá com calma, e você pode aprender muito e conseguir soluções que até então você não tinha pensado. O tarô é um modo de aprender, de entender, de se orientar de uma maneira não convencional. O tarô é um modo de aprender, de entender, de se orientar de uma maneira não convencional. O tarô é um modo de aprender, de entender, de se orientar de uma maneira não convencional.